No Vale do Mocuri, a alfaiataria do presídio de Tambacuri foi ampliada para atender o sistema penitenciário do estado e também outras demandas, né? Foi Antônio Pesso e Vitor Cui foram até as instalações conferir essa iniciativa e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O estoque da alfaiataria recebeu cerca de 8 mil metros de tecido. As máquinas para o serviço de corte e costura totalizam 17 e 25 costureiros vão produzir. A implantação e ampliação da alfaiataria é um projeto defendido por esta promotora de justiça. Quando eu cheguei aqui na comarca de Tambacuri, eu faço inspeções periódicas no presídio e conversando com os presos, o maior pedido deles é sempre Doutora, eu quero trabalhar. Ah, doutora, eu errei um emprego. E isso é unânimo em relação a todos os presos. Então, em virtude disso, nós começamos a trabalhar para trazer uma ressocialização aos presos. Trazer o trabalho aos presos. Não só um projeto que eu sempre quis desenvolver, mas também o juiz da comarca, o pessoal do presídio sempre quiseram desenvolver projetos relacionados à ressocialização e ao trabalho. Os equipamentos foram comprados pelo Estado. Parte dos recursos saiu de ações entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Isso graças a pessoas e instituições que ajustaram condutas de irregularidade, segundo a promotora. O dinheiro da própria comarca, os dinheiros decorrentes de multas penais, de transação penal, de acordo de não persecução penal, de suspensão condicional do processo. Nós fomos encaminhando todos esses valores para uma conta e, posteriormente, encaminhamos para o presídio, para que fosse feita a reforma e a construção desse galpão. As máquinas vieram do Estado, foram doadas pelo Estado, e o galpão foi feito com os valores desse fundo e a mão de obra foi toda dos presos. Então, nós não tivemos gastos com mão de obra qualificada, porque nós já tínhamos essa mão de obra dos próprios presos. A solenidade de lançamento das ampliações teve a participação de autoridades de Itambacuri. O diretor do sistema penitenciário em Minas diz ser meta do Estado ressocializar os detentos por meio de uma qualificação profissional. Para poder potencializar o trabalho do indivíduo privado de liberdade, levando vantagens, benefícios, tanto à sociedade quanto ao próprio parceiro, seja o executivo, seja os parceiros privados, para que a gente consiga inserir a mão de obra carcerária, certificando ela, qualificando ela e baratindo o custo. Automaticamente, quando nós temos essa mão de obra à disposição da sociedade, nós conseguimos fazer um ciclo completo do cumprimento de pena, pensando na ressocialização desse indivíduo privado de liberdade e também na remissão da pena. No presídio de Itambacuri, há detentos de sete cidades vizinhas, além de outras regiões do Estado e até do país. O prefeito de Itambacuri ficou satisfeito com a ampliação da alfaiataria. Um sonho realizado para a nossa cidade, principalmente aqui para esse presídio, que eu conheço há muitos anos e a gente tiver essa evolução. Quero parabenizar o Bruno pelo trabalho brilhante desde 2011, que só agregou muito para a nossa cidade. A unidade de alfaiataria do presídio de Itambacuri surgiu há três anos, na época da pandemia, com a produção de 30 mil máscaras que foram distribuídas à população gratuitamente. Em seguida, foi a produção de cerca de 1.500 bermudas por seis indivíduos privados de liberdade. Agora que a capacidade será triplicada, a unidade poderá produzir até 2 mil peças, camisa, calça, bermuda e ainda, numa parceria com a sociedade organizada, atender também a creches, asilos e hospitais. O diretor do presídio diz que os detentos vão aumentar a capacidade produtiva para atender alguns setores por meio de convênios com a unidade. A expectativa nossa é mais de 20 PLs trabalhando. Temos todos os maquinários novos, como você pode ver aqui. A expectativa é de 2 mil a 3 mil produções em 10, 15 dias. Abastecer todo o sistema penitenciário. Todo o sistema penitenciário, além da 15ª RISP. E também teremos, talvez, parceria, termos de cooperação técnica com empresas privadas de confecções. Após Itambacuri, o presídio de Teófilo Otuani também deve receber investimentos em capacitação profissional. Nosso governador fez o lançamento do projeto Liberdade em Ciclo, que é a produção de fraldas e absorventes no sistema prisional utilizando a mão de obra carcerária. Automaticamente, o custo desse produto fica muito mais baixo e a gente consegue atingir toda a nossa sociedade. Então, com a determinação do governo, do nosso secretário Rogério Greco, nós já estamos projetando, já instalamos uma máquina de produzir absorvente na penitenciária. Vamos agora buscar recursos para poder colocar uma máquina de fraude, uma máquina de corte, para que a gente, dessa forma, consiga. É, um abraço a todos aí do presídio Itambacuri, né, nosso grande amigo Bruno Santos, né, Gerão? Um amigão nosso lá, que é o diretor lá da Polícia Penal, que comanda lá, tem feito um excelente trabalho. E esse trabalho é um trabalho de ressocialização, né, porque na medida que as pessoas vão exercitando essa tarefa profissional, digamos assim, de curso, de especialização, isso vai remindo a pena, né, que é o principal objetivo do sistema penitenciário. Não é punir, matar a pessoa, é ressocializar. É colocar a pessoa reclusa para pensar no que fez e também tomar um novo rumo, né. A gente torce para que essas pessoas saiam muito melhor, claro, claro.